Estamos de volta com o programa da tarde E olha só, hoje esse programa é da Zubabato Além de termos aqui a Ariane, que foi eliminada ontem da fazenda E já tocou o verbo, abriu o coração, muitas coisas ainda vão acontecer aqui Sem desafio, valendo uma carta da mãe do Beto Ela daqui a pouquinho vai descobrir qual é o desafio para conquistar esta carta Aceitou o quadro novo do Rafael, que é o nosso convidado de hoje aqui no programa Olha só, quando a gente foi para o intervalo Eu falei que a gente ia voltar para falar exatamente dessa carta Só que eu queria dividir uma outra coisa com vocês As duas aqui, as duas amigas aqui, Tane e Ariane, começaram o que? A dançar na hora do intervalo E eu queria pedir para elas repetirem este momento A primeira música que elas vão dançar Poderoso, Dani! Olha lá, agora é hora Show das cordeiras, olha lá E aí, olha aí E aí, olha aí E aí, olha aí Agora levanta a mão, levanta a mão Quero ser pesada, gente Vai! E aí, olha aí Dançando E aí, olha aí E aí, olha aí Vai, tá me dedançando Só mais eu tô indo As minhas que eu dançando E aí, olha aí Dançando E aí, olha aí Vamos! Tá pronto! Isso é a música da Anitta, eu só pedi pra gente esquentar, porque eu descobri uma outra coisa, gente. Olha, você sabia? Quem dança melhor quadradinho do que a Tiziane e a Anitta? Ninguém. É a Ariane. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Alô? Oi? Não, eu tenho um de licença, um telefonema de última hora, no meu celular, aqui, no dispositivo, alô, senão não dá pra ficar mais, obrigado, legal. Olha, eu adorei, eu falei uma vez, até no legendário, eu achava, viu Ana, eu falei uma vez no legendário porque eu achava que o bumbum da Rita tinha alma, mas eu vi que da Ariana não pensei. Não, já tem alma, tem vida, tem corpo, tem tudo. É, vai lá, vai lá. Ah, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, Cristiane. Vai, Rafael. Vem cá, vamos falar com essas histórias de bumbum, porque o nosso público é do Rafael, tá passando mal. Ah, ele tá passando mal, ele tá indo embora? É, o segurança não deixou eu sair. Mas vem cá, por que você queria ir embora? É, não, não, eu já tomei todo o resto do álcool que tinha ali naquele fraco e agora pode passar a parte do programa e ver vocês dançarem. Bom, então eu continuo apresentando o programa, como disse o Rafael, isso tudo foi só pra descontrair a verdade, porque tem o seguinte. É, a Ariana falou dele. Cadê a minha carta? A carta. Ariane, tia, você pega a carta, por favor? Sim. Assim, a gente falou de um momento sério da fazenda, mas também ao mesmo tempo descontraiu. Por quê? Um casal que perdeu muita repercussão, tanto dentro da fazenda quanto fora, foi você, Humberto. Não sei se você sabe disso, mas agora tá sabendo. Ah, e ontem quando anunciaram a sua saída, nós recebemos a informação de que a mãe do Beto tinha uma mensagem pra você e essa mensagem chegou hoje de manhã. Foi ela pessoalmente que escreveu, escreveu a mão, não existe cópia, enfim, é a carta original e a gente não sabe o conteúdo dessa carta. Foi curiosa. Assim, sabendo que a mãe quis mandar essa mensagem, a gente ficou imaginando duas coisas. Um, que é uma mensagem dela te dizendo que, poxa, seja bem-vinda à família, enfim, alguma coisa do gênero. Ah, eu sigo. Ou não. Exato. Larga meu filho. Pode ser. Este desafio. Ai, ai, ai. Produção, por favor, traga aquele seu álbum. Olha aqui o teu álbum. Olha. Ah, meu Deus. Vamos brincar. Vem cá, Ariane, vem aqui na frente. É meu amor. É seu amor? Será? Eu conheço ali, ó, pelo pezinho. Pelo pezinho, pelo pezinho. Pelo pezinho. Não, eu não vou fazer chorar mais. Eu sou curiosa porque, assim, desde a primeira vez que vocês, que ele roubou aquele beijo seu, de você, na festa que você chorou, e aquele momento depois da festa que ele pulou na cama e roubou mais um beijo. Você viu que assistiu a fazer? Ah, tá vendo? É, como é que ficou o coraçãozinho, assim? Quando foi que ele bateu mais forte pelo pezinho? Logo quando eu vi, pela primeira vez, todos descendo do helicóptero, eu me apaixonei, pela primeira vista, assim. Fiquei apaixonada. Só que os dias foram passando e eu fui descobrindo que ele é mais bonito, mais ainda por dentro, sabe, do que por fora. E eu não resisti. Então quer dizer que foi amor à primeira vista, logo naquele primeiro encontro, troca de olhares ali. Ele já estava, espera, ele já estava no chão quando você desceu do helicóptero. Olhares ali. Já, 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 já estava. Então quer dizer, vocês trocaram olhares ali e foi ali que tudo começou. Foi. Mas aí eu tinha que conhecer, né? Então. Vai saber. Então, eu tenho um desafio pra você. Artista segunda da carta, da mãe do Beto, nós não sabemos o que é. Pra conquistar essa carta, você tem esse desafio que eu vou te explicar já já qual é. Mas tem um detalhe, se você conquistar o direito de ler a carta, você tem que ler em voz alta pra gente ouvir aqui no programa, tá? Uhum. E ele, ó. Ok. Eu vou explicar qual é o desafio. Calma, rapaz. Eu quero saber o que vocês viram. Eu quero levar, Adriane. Estou. Você é capaz de tudo pelo Beto? Estou. Tem certeza? Estou. Ele vive de tudo? Já começou desde lá do jogo, né, gente? Capaz de tudo. Eu quero sair do jogo por ele. Então, eu não me preparo, porque depois do intervalo eu vou te explicar qual é o desafio. E já volta.